Tudo bem? Que é o Ukla? Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o invade. O invade é quando a gente tá lá na nossa jungle e chega o jungler adversário ou o time do jungler adversário, ou o suporte, ou alguém, e tenta matar a gente ou roubar a nossa jungle. Então, eu separei um clipezinho aqui pra gente dar uma olhada como você pode se comportar nessa tipo de situação. Então, vamos nessa! Bom, vamos lá. Aqui eu tô saindo da base, eu tô level 5, então não é o invade level 1 que eu dava nesse jogo. A gente tá jogando contra uma shivana. Então eu tô indo aqui fazer meu gromp. A shivana aparece. Eu já começo a pingar e sinalizar pro meu time. Coloco uma ward por cima da parede pra ver se ela decide voltar, pra tentar roubar meu blue, alguma coisa do tipo. Vendo que ela ainda tá ali, eu continuo pingando, que nem um maluco chamando meu time. Eles vêm e a gente pega a kill. Então, do ponto de vista da shivana, foi uma péssima decisão. Ela não devia ter vindo, porque o meu mid tava mostrando claramente que ela tava disposta a vir ajudar. E a bot lane, a minha bot lane, não tava aparecendo no minimapa. Então, tinha uma boa chance dela simplesmente estar voltando da base e fechar nela. Então, tomar invade em si não é um problema. O invade, ele começa a ser um problema se você morre. Desde que você não morra, tá tudo ok. Por quê? Quando o cara entra na tua jungle, por mais que ele roube os acampamentos e você perca isso, ele pagou por esse acampamento. Pagou na forma de tempo que ele teve que se deslocar desde a jungle dele até a sua, e depois voltar pra poder roubar esse acampamento. Então, fora que tem um risco, né? Então, parte das vezes ele vai acabar morrendo igual morreu ali. Então, quando você tomar um invade, tenta organizar teu time, sinaliza pra ele, chama os caras e aí você vai pra cima do adversário. Eu podia muito bem ter startado uma luta com ela ali antes, porque a Lux tava sinalizando que ela vinha ajudar, mas eu resolvi esperar o meu time vir, porque aí a kill era certa. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like, inscreva-se no canal, obrigado e tchau! Confira o livro Suba o Seu Elo Jogando na Jungle, disponível no eloup.blogspot.com. É o ebook mais completo e atualizado sobre League of Legends, e ensina você a jogar na jungle melhor do que qualquer outra coisa disponível. Você não vai se arrepender. São 60 páginas sobre estratégia e outras formas de melhorar o seu jogo. Adquira o seu e ajude a manter este canal.